A natureza dentro de casa é um tema muito abordado aqui no nosso decore. Hoje nós vamos falar dele de uma maneira diferente, numa composição de mesa com balcão muito legal. Na Castelo Móveis e Decorações, com a designer de interiores, Maibi Tasquete. Maibi, nós estamos apoiadas aqui num balcão, compondo uma mesa. É uma combinação perfeita. Lelinha, é uma proposta que é muito utilizada, principalmente em varandas. É uma proposta funcional, uma proposta que se usa muito, uma proposta versátil, aconchegante e integrativa. Então muitas pessoas querem ter uma bancada, um balcão na varanda, justamente já para ter um prolongamento da mesa. E essa bancada aqui, o mais bacana é que ela é móvel, Lelinha. Então às vezes a gente opta por bancadas de pedras, porcelanatos, em que a gente tem que fixar no chão. Essa daqui não. É uma bancada de madeira, tem um apoio para o pé aqui e ela tem essa facilidade de movimentar. Então você pode trocar de lado, aí sei lá, às vezes mudou de apartamento, pode levar esse balcão, levar essa bancada. E se usa muito com banquetas, né, aqui como a gente está. E ela já integra o ambiente juntamente com a mesa. Então está integrando quem está aqui atrás, às vezes tem uma churrasqueira, enfim, e está integrando também quem está sentado na mesa, Lelinha. Eu achei sensacional essa ideia da gente poder sentar no balcão e juntamente estar com as pessoas que estão sentadas na mesa. Quer dizer, isso traz a integração, compõe um número maior de pessoas, porque às vezes você está recebendo e tem mais gente. Quer dizer, dá para ficar todo mundo junto. Todo mundo junto e o balcão também pode servir de mesa de apoio na hora das refeições. Então ao invés de você montar a mesa com as bandejas, né, as tijeras na mesa de jantar, na mesa de refeições, você pode colocar aqui, né, como se fosse um aparador, um móvel de apoio mesmo, que está tudo integrado. A mesa, gente, a mesa a gente optou em colocar o detalhe com o pé de ferro, o tampo, que é um tampo bem grosso, que faz alusão àqueles tampos de tora, de madeira mesmo. E as cadeiras, optamos em colocar modelos bem leves, literalmente leves, de peso e de visual também. São cadeiras, então, de alumínio com corda náutica. Aqui a gente optou em colocar o alumínio e a corda náutica preta, mas também a gente tem inúmeras cores de alumínio e de cordas, né, Linha? Essa mesa, eu achei incrível, né, porque ela é uma mesa de madeira e que realmente ela traz, assim, digamos, o formato da tora, que muito se vê hoje em dia, de uma maneira perfeita, porque você tem a madeira com o formato da tora, que traz essa pegada da natureza, que a gente busca, que a gente traz, que a gente tanto fala aqui no Decoro, que realmente é uma tendência que veio e eu acho que veio pra ficar, porque realmente traz uma energia diferente pra casa. Além do aconchego e do estilo, né, Lelinha? E é bacana a gente falar também que essa mesa nós podemos fazer em outras medidas também, medidas maiores, medidas menores, tudo pra se adequar ao seu ambiente. Essa, na verdade, gente, é apenas uma dentre tantas outras propostas e sugestões e opções pra varandas que a gente tem aqui na Castelo Móveis Decorações. Eu vou fazer o convite pra vocês virem conferir tudo isso pessoalmente e muito mais. Aqui toda a nossa equipe, Conrado, Roda, Gil, Miriam, todos estão super abertos, dispostos e disponíveis pra te ajudar, pra deixar o seu ambiente do jeito que você sempre sonhou. Nós estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E nos acompanhem também na nossa fanpage no Facebook e no nosso Instagram. E nos acompanhem também na Avenida Presidente de Castelo Branco.